Pessoal, agora a gente tem aqui a Liga dos Campeões da CONCACAF, o time que venceu foi o Cruz Azul do México, só que a equipe que foi para o Mundial de Clube foi o Monterrey. Eu não sei porquê, mas o Monterrey foi para o Mundial de Clube, eu tentei descobrir, é que eu não consegui descobrir, mas o Cruz Azul ficou de fora aí do torneio e o Monterrey foi para o Mundial de Clube, mesmo sendo vice-campeão, aí, não, peraí, pode ser que seja isso aqui, vamos ver. Ah, tá, agora tá explicado, então pronto, esquece o que eu falei. Monterrey foi o time, então, que foi campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF, por isso que foi para o Mundial de Clube jogar o campeonato. Então tá tudo certo, na América Central, Monterrey é o representante da América Central no Mundial de Clube, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Aqui, pessoal, tô mostrando pra vocês a final do Campeonato Canadense de Futebol, é um campeonato só disputa equipes canadenses, né, mas são as equipes que também jogam na MLS, mas o destaque aqui é pro Davi Pessoa, que tava no Montreal Impact, Montreal Impact que acabou sendo o campeão, foi o campeão, né, porque o Toronto foi, a partida foi pros pênaltis, o Toronto perdeu dois pênaltis, o time do Montreal com o Davi Pessoa foi o campeão, ganhou a primeira partida em casa, depois perdeu a segunda partida fora, mas venceu nos pênaltis, foi então o Toronto campeão desse Campeonato Canadense aí, né, de futebol em cima do Montreal. Na verdade, o Montreal foi o campeão em cima do Toronto, e o Montreal tinha o Davi Pessoa. Aqui, pessoal, a gente tá vendo a última, a final, né, da última Copa Sul-Americana, o Cruz Azul venceu o New South Wales e acabou sendo campeão, o Cruz Azul mexicano acabou sendo campeão da Sul-Americana, vencendo o New South Wales da Argentina, informação aí pra vocês, galera. Bom, gente, aqui o que vocês estão vendo foi a final da Copa Libertadores da América, exatamente, pessoal, o Fluminense foi o campeão, por conta do gol marcado fora de casa, eu acho, né, acho que foi isso, o Fluminense foi campeão, isso mesmo, o Fluminense, na verdade, foi pro campeão nos pênaltis, né, a partida foi pros pênaltis, o jogo terminou 2x1 nos dois jogos, eu não sei porque que tá falando 4x4, aqui não entendi, eu acho que é porque, ah, tá, na final da Libertadores não tem gol fora de casa. Então, primeiro jogo, o Fluminense ganhou por 3x2, e o segundo jogo, o Vasco da Gama, ganhou por 2x1, o jogo foi pros pênaltis, e aí nos pênaltis o Fluminense venceu, eu dei uma conferida, depois, se vocês quiserem, pode dar uma olhada, vou passar aqui de novo pra vocês, mas, pelo que eu vi aqui, a gente não tem nenhum inscrito que jogou nenhum desses dois jogos aqui, ó, tô passando aqui pra vocês, se vocês tiverem visto algum de vocês, vocês me falem aí, depois que eu, no vídeo de detalhes, eu chamo a atenção disso daí, tá bom? Então, o Fluminense foi o campeão representante sul-americano aí no Mundial de Clube, o Fluminense é o campeão da Libertadores, é isso aí, pessoal, legal, hein, quero ver quem é que vai ficar feliz ou quem vai ficar triste aí com a vitória do Fluminense. Agora, pessoal, tô mostrando pra vocês aí a Recopa Sul-Americana, São Paulo foi o campeão, vencendo o Internacional, São Paulo foi o campeão da Sul-Americana, o Fluminense, o Internacional, era o campeão da Libertadores, São Paulo venceu, o destaque que eu tenho pra fazer aqui é que no São Paulo tem o Jonas Emanuel, esse jogador aqui é inscrito nosso, hoje, acho que já não mais faz parte do São Paulo, faz parte do Flamengo, jogou, tá aqui o time do Internacional, não lembro se tem algum inscrito nosso, pelo que eu vi aqui de antemão, acho que não tinha, se tiver algum, vocês me falam aí que eu deixei passar, mas tá aí então, São Paulo campeão da Recopa Sul-Americana. Pessoal, agora vocês estão vendo aí a final do campeonato da Liga dos Campeões da Ásia, aí foi vencido pelo Awar, foi representante asiático no Mundial de Clube, teve também o outro time também que representava, Awar contava com o Everton Ribeiro, tem esse Renan, que eu acho que não é inscrito nosso, eu acho que só contava com esses, e a equipe do Perfect Glory, eu sei que não tem ninguém, nenhum inscrito nosso aqui no time deles, então tá aí a informação, deixa eu ver, Awar, é, não tem nenhum jogador, não tem nenhum inscrito nosso aqui no time, se tivesse até um destaque em vermelho, tá, então Awar é o representante asiático, aí o time do Emirado dos Árabes é representante asiático no Mundial de Clube. Pessoal, e pra terminar os times aí, né, no, na lista, né, dos times, né, que estarão no Mundial de Clube, nós temos o Auckland, representante da Oceania, mais uma vez campeão aí do campeonato, é, da Liga dos Campeões da Oceania, foi o Auckland, ele é o representante da, por muitos anos, é o representante da Oceania no Campeonato Mundial de Clube, está a informação pra vocês. Aí é só pra saber o outro rapaz, né, que é aquele time que a gente sempre acompanha, também esteve no torneio, e o time acabou, desde essa que é 2019, não, 2018, e a Auckland também venceu, né, no ano anterior, venceu a equipe do Rekari, e o Auckland já venceu também, daquela torneio anterior, e o Lotho Rapai, tava nesse torneio, tava aqui, ó, só que ele não conseguiu se classificar, no campeonato atual, que também já foi o Auckland que venceu, o Lotho Rapai até passou, de fase, ou não, também não passou, ficou aqui, né, não conseguiu passar, mas tá aí a equipe de Tonga, que tá sempre representando aí os times da Oceania, então o Auckland, de qualquer maneira, é o time de Tonga, né, e o Auckland é sempre quem representa a Oceania no Mundial de Clube, a gente já sabe, que o Atlético de Madrid foi o campeão da Liga dos Campeões, na temporada passada, então a gente vai acompanhar agora o Mundial de Clube, vamos ver quem é que foi vencedor desse torneio. Bom, gente, então tá aqui, ó, a gente tá no Mundial de Clube, essa aqui já é a final, o campeonato foi disputado, no Emirados Árabes, e o Atlético de Madrid, venceu o Monterrey na final, daqui a pouco a gente vai mostrar mais informações, com o gol do Lukaku, o Lukaku é o jogador atualmente agora no Manchester United, vamos mostrar esse torneio, só pra vocês saberem como é que foi, começou com o playoff, com o Auckland eliminando o Al Ain, que era a equipe que fazia parte, que era a equipe indicada, né, pelo país sede, aí nós tivemos as quartas de final, o Kaiser Chiefs, enfrentando o Monterrey, o Monterrey passou nos pênaltis, e o Auckland ser eliminado pelo Al Ain, aí eliminados os árabes, daí na disputa do quinto lugar, Kaiser Chiefs ganhou do Auckland, aí depois nas semifinais, aí sim começa a interessar, Monterrey, o Monterrey venceu o Fluminense por 3 a 1, e o Al Ain perdeu por 2 a 0 para o Atlético de Madrid, e no terceiro lugar, nós tivemos o Fluminense derrotando o Al Ain, o Al Ain por 3 a 0, e depois na final, uma vitória simples de 1 a 0 do Atlético de Madrid para cima do Monterrey, e o Atlético de Madrid, então, campeão mundial de clubes, pô, legal, até agora, a gente vê aí o Atlético de Madrid, quebrando essa cena aí, de não conseguir vencer, foi muito bem, tá com muita moral no mundo do futebol, o time treinado aí pelo Diego Simeone. Agora, gente, vamos começar a acompanhar os torneios europeus dessa temporada, começando com a final da Supercopa da Europa, foi entre Atlético de Madrid e Liverpool, o jogo terminou 3 a 2 para o Atlético de Madrid, eu sei que o Liverpool tem inscrito nosso jogando, não tinha ninguém aqui, e o Atlético de Madrid tem também inscrito, mas nenhum dos jogadores inscritos também estava na equipe, na equipe, por enquanto, o Atlético de Madrid está tentando, os dois inscritos nas outras equipes, estão tentando achar uma vaga aí, para os jogadores inscritos ainda estão em período de desenvolvimento, ainda na equipe. Pessoal, essa aqui foi a final da Liga Europa, dessa temporada agora, que nós estamos acompanhando, o que passou, o Chelsea venceu o Lyon por 2 a 0, e se sagrou campeão da Liga Europa, vamos ver se tem algum jogador, algum inscrito aqui jogando no Chelsea, tem o Leonardo Nunes, olha o Leonardo Nunes aqui no banco de reservas, na final, então já começa a ver inscritos nossos, jogando nos principais torneios, nas principais competições, nos principais campos do mundo do futebol, e do lado do Lyon, o manager Muma, jogando aqui na quarta zaga, compondo a equipe, fazendo parte do time do Lyon, que foi bem nesse campeonato, interessante a situação da equipe do Olympique, Lyon, mas foi vice-campeão, o Chelsea, nosso querido Leonardo Nunes, que foi o campeão desse torneio, e por fim pessoal, nós temos aqui a Liga dos Campeões da UEFA, o time campeão europeu, foi uma final entre Manchester United e Liverpool, o jogo foi disputado em Amsterdã, e o Manchester venceu, o Mourinho conquistando mais um título interessante, vamos ver, nós temos um inscrito jogando aqui, mas não estava na equipe, o time do Manchester venceu, eu sei que o Liverpool também conta com alguns inscritos nossos, mas nenhum deles também estava aqui jogando, não estava nem na equipe, então nós temos, ainda não temos, nós tivemos dois inscritos, marcando presença na final da Liga Europa, mas infelizmente nenhum marcando presença na final da Liga dos Campeões, parabéns para o Manchester United, que vai disputar o Mundial de Clubes, na próxima temporada, e será o time a ser batido, é uma coisa que a gente vai ver no próximo episódio, aí do confronto dos inscritos, bom gente, hora de mostrar as competições aí de seleções, a gente teve várias copas, começando com a Taça Africana das Nações, a África do Sul terminou na final, a equipe da Angola, não esteve aqui presente, acho que nessa fase final, dessa competição, está aqui todas as equipes que jogaram a competição, não sei, acho que a gente não tem nenhuma equipe, né, com inscritos aqui dentre, essas aqui que jogaram, então a gente não teve nenhuma, infelizmente, vamos então seguir para a próxima competição aí, tem mais competições dentro da própria África, ainda acho que para a gente ver, vamos ver se a gente encontra alguma, aí com o nosso time da Angola jogando, pessoal, eu não lembro se eu cobrir isso aqui na temporada passada, porque era a Copa do Mundo, mas teve a Taça Africana das Nações, a Nigéria foi campeã eliminando o Senegal na final, então aqui todas as equipes, ó, aqui a gente teve Angola, Angola jogou, classificou, foi para as quartas de final, e acabou perdendo por Senegal, vamos ver se o Neguinho Neguinho estava no time de Angola, não, Neguinho Neguinho não fazia parte da seleção de Angola aqui nesse momento, não, o time acabou, a seleção de Angola acabou sendo eliminada, vamos ver se a seleção atual de Angola, acho que na equipe principal não faz parte, vai para a equipe B, ó, o Neguinho Neguinho está aqui na equipe B de Angola, então não faz parte da equipe principal, aí, mas o time de Angola chegou a estar na fatada das Nações, foi na, foi na vídeo, era para ter sido coberta no vídeo passado, mas como teve Copa do Mundo, acabei dando atenção só para a Copa do Mundo, esqueci de mostrar esse torneio para vocês, vamos lá, vamos seguir, nós temos aqui para vocês também, ó pessoal, o Campeonato Africano Sub-20, foi vencido por Camarões, cadê a final, vamos lá, a final, o Camarões venceu o Marrocos, aqui são todas as equipes que jogaram esse torneio, então acho que agora nessa tela aqui, fica mais fácil, para vocês darem uma visão de olhada melhor, para entenderem ver o torneio, então, está aí, o Campeonato Africano, de Nações Sub-20, vencido por Camarões, Outra coisa também pessoal, aqui ó, 2019 foi disputada, nós tivemos aqui a Copa Centro-Americana, disputada, nesse torneio, na verdade, são dois grupos, os dois primeiros vão disputar a final, os dois segundos disputam o terceiro, e os dois terceiros disputam o quinto lugar, Panamá ficou em segundo nesse torneio, acabou terminando empatado em pontos, e aí no playoff desse lugar, Panamá acabou derrotada pela Costa Rica, por 2 a 0, vamos ver se a nossa seleção aqui do Panamá, contava com algum inscrito, contava com nenhum inscrito, essa seleção do Panamá, que é a seleção B, olha só, tem nenhum dos nossos dois inscritos, nem o Turives, nem o outro lá, também que agora esqueço, vocês disseram que esqueci o nome, vamos dar uma olhada na seleção do Panamá, seleção principal, Turives está na principal, ele não estava nesse jogo aqui não, por algum motivo, não sei se estava contundido, mas não jogou esse jogo não, então Panamá, na Copa Centro-Americana, acabou terminando em quarto lugar, numa campanha ruim, uma equipe que venceu o campeonato, na primeira edição que eles cobriu, aqui nesse confronto dos inscritos. Pessoal, o que vocês estão vendo aqui agora, é a final da Copa América, que foi disputada no Brasil, a Copa América de 2019, e olha só, o Brasil foi para a final, olha só, olha quem estava no time de titular do Brasil, Pedro Longaray jogando no time de titular do Brasil, Esther Souza no banco de reservas, Adrian Silva entrou no jogo, e o Brasil venceu a Venezuela na final, por 1 a 0 na prorrogação, o Brasil acho que não contava com o Neymar, o Neymar estava fora, mas Gabriel Jesus se machucou, o Willian se machucou, um monte de gente aí de fora, e o Brasil venceu esse jogo, aqui tem algumas informações, pelo jeito o Willian foi o grande jogador da partida, vamos dar uma olhada e ver rapidamente, porque a gente contou com vários jogadores, aqui é o Brasil passou em primeiro no grupo, mas perdeu um jogo, perdeu para quem? Perdeu para Costa Rica, Costa Rica B na verdade, que classificou, aí foi para as quartas de final, o Brasil pegou a Argentina, venceu o jogo por 2 a 0, Pedro Longaray foi o melhor jogador em campo, só fez até inclusive um gol, Pedro Longaray pro jeito, se garantindo é na seleção brasileira, daqui a pouco a gente vai ver, como é que está o formato da seleção brasileira, pelo menos tem algum outro inscrito nosso aqui, pelo que eu percebo, ainda não tem inscrito na seleção da Argentina, e nas outras seleções não tem ninguém, então na semifinal o Brasil ganhou do Uruguai por 1 a 0, a Adriana Silva jogou esse jogo, o Pedro ficou no banco de reservas, a Esther jogou, a Esther jogou, a Esther aqui era titular nesse jogo, o Brasil venceu, foi para a grande final, e a Venezuela atropelou o Paraguai, aí na final o Brasil venceu por 1 a 0, o Paraguai também venceu a Argentina, e vamos dar uma olhada nesse plantel aqui do Brasil, olha só, tem Adriana Silva, Esther e o Pedro Longaray fazendo parte da equipe, olha só, aqui é o Pedro Longaray, o Pedro Longaray, no 4-3-3, Pedro Longaray, fazendo parte, por algum motivo o Neymar estava fora aí dessa seleção, mas Esther e Adrian Silva, então a gente tem 3, aqui o Neymar está machucado, esse é o problema o Neymar, por isso o Neymar ficou de fora, o Neymar estava machucado, ele acabou ficando de fora, com certeza por algum motivo aí, que acabou tirando ele dessa sequência de jogos, mesmo assim o Brasil foi campeão da Copa América, belo trabalho aí do treinador brasileiro, interessante aí, parabéns para o Brasil, campeão aí da Copa América, e Pedro Longaray brilhando aqui, vamos ver as estatísticas rapidamente, ver se ele pinta alguma outra estatística aqui do jogo, ver se a gente acha daqui, não, não estava aqui não, aqui também não tem não, vamos ver, acho que não aparece nada aqui, mas tá bom, pelo menos apareceu aqui, melhor em que campo, ele foi uma vez, melhor em campo, ficou em segundo lugar aqui nessa lista, parabéns ao Pedro Longaray, então, por essa grande façanha, já com 20 anos de idade, já fazendo parte da seleção brasileira, e como titular, isso ficou mais interessante, bom gente, agora eu estou mostrando para vocês a Copa da Ásia, foi jogada em 2019, aí 2020, vocês estão vendo aqui, tinha Japão e Austrália, são as principais seleções, que a gente vai destacar aqui, tinha também, eu sei que tem jogadores também, outras seleções nossa, jogador nosso, na seleção do Taipin, mas não estava aqui presente, aí beleza, aí passaram as duas equipes, aí vamos para as oitavas de final, a Austrália venceu a Tailândia por 3 a 0, Caimelo fazendo dois gols, Caeteira e Maradona com duas assistências, cadê o nosso terceiro inscrito, não estava aqui no jogo, por algum motivo, mas o time venceu a Tailândia por 3 a 0, e o Japão venceu as Filipinas por 3 a 0, o Ítalo, o Rangel, o Manager Muma, o Diego Lopes, o Bruno Beltrão, eram os jogadores que estavam como titular, a gente ainda contava com o Eriton Suda Borracha, o Thiago Reis Alves, o Kakashi também entrou no jogo, o Vitor Cocado, o Feipo e o Gaboeiro, eram os jogadores da seleção do Japão, que venceu as Filipinas por 3 a 0, então beleza, todo mundo seguindo, quarta de final, aí quarta de final, o Japão enfrentou, a Austrália perdeu para a Coreia do Sul, nos pênaltis, olha só pessoal, Caetano Mello, deu duas assistências, Caetano e Maradona ainda fez um gol, o treinador vacilou, não tem chamado o outro jogador da que eu sei que também tem, e aí o time acabou patando 2 a 2, foi para os pênaltis, a Austrália perdeu dois pênaltis, a Coreia acertou todos, e acabou se classificando, passando por 4 a 2, o Japão, por sua vez, venceu o Bahrein por 3 a 1, a gente teve nesse jogo, o Ítalo Rangel jogando, o Almero Germuma fazendo um gol, inclusive no jogo, o Diego Lopes, Bruno Beltrão, o Eriton Sousa Borracha, também estavam na equipe, entraram ainda a Kakashi, o Vitor Pocado, Thiago Reis Alves, também estava presente, aí na partida, e o Japão seguia firme, vencia mais um jogo ali no Bahrein, por 3 a 1, na semifinal, o Japão pegou o Iraque, olha só isso, o Iraque venceu o Japão, por 1 a 0, uma vitória interessante, o Japão jogando aqui, com todo mundo também, e o time, infelizmente, não conseguiu ir longe, mas já é uma, é que assim, tem muitos jogadores, tudo com 20 anos de idade, então a gente já vê, que essa atiração japonesa, já está começando a fazer barulho, aqui no mundo do Futebol Manager, aí foi para o terceiro lugar, o Japão venceu o Líbano, por 2 a 1, teve gol do Kakashi Rataki, no time, jogou também o Elton Sula Borracha, Bruno Beltrão, Diego Lopes, jogaram ali do Manager Muma, e também ainda estiveram aqui, o Felipe Gaboero, o Vitor Cocado, o Thiago Reis Alves, que entraram na partida, são esses jogadores, então o Japão foi muito bem, já com vários inscritos, e aí na final, o vencedor foi o Iraque, o Iraque venceu a Coreia do Sul, foi o campeão aí, da, 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 da Copa da Ásia, disputada, no início do ano de 2019, parabéns aí para o Iraque, a Austrália que vinha desse título, esse torneio agora vai ser disputado, só daqui a 4 anos, o Iraque vai concorrer, vai controlar esse título, o Iraque voltou a vencer, depois de 2 anos sem ganhar, então já tem uma tradição, aqui nesse torneio, a equipe iraquiana, ah gente, só que faltou também falar, que só que aconteceu também, na época da Copa do Mundo, no ano passado, foi a Tata das Nações Asiáticas, Sub-22, que na verdade, Sub-23, tinha a Austrália, e tinha o Japão, aqui, eu não vejo, nenhuma outra equipe, né, que contasse também, com inscritos, bom, passou o Japão, passou em primeiro seu grupo, a Austrália também, aí nós tivemos as quartas de final, nas quartas de final, o Japão derrotou a Índia, por 3 a 0, vamos ver se tinha inscritos, o Manager Muma, Kakashi, Vinícius Mendes e Ana, o Aérito Suda Borracha, foi ele pegar a Boeira, o capitão do time, e Italo Rangel, que hoje é o goleiro titular da seleção, né, pra você ver como é que é o negócio, né, eles trocaram de posição, além do Vitor Cocado, também, e do Thiago Reis Alves, aí também contava na equipe, do Japão, que vencia por 3 a 0 essa partida, depois tive a Austrália, que venceu o Muma por 3 a 0, eu acho que a Austrália, contava com o Caetere Maradona, dentre os inscritos, e o Fernando Fortes, aqui ó, também tava no time, que inclusive era o Camisa 10, mas não jogou esse jogo, Caetere Maradona, Camisa 9, tava jogando, beleza, aí nós chegamos na semifinal, semifinal, olha só a treta, Japão e Austrália, Japão venceu por 2 a 0, jogou Ferreira e Pegabueiro, jogou, quem mais jogou na equipe, Menezer Muma, Kakashi Katak, Vinicius Mesviano, Vitor Cocado, olha esse ataque, poderosíssimo, Italo Rangel, com um goleiro reserva, Thiago Reis Alves, entrou e saiu, do jogo, e, quem mais, tava, acho que era só isso, do outro lado, Caetere Maradona, jogou, e Fernando Fortes, também, começou jogando, mas não foi suficiente, para evitar aí, a derrota da Austrália, então a Austrália caía na semifinal, no terceiro lugar, a Austrália venceu a Coreia, coisa que não aconteceu, no ano seguinte, mas, tava aqui, o Caetere Maradona, fez o gol, e, o Fernando Fortes, jogou esse jogo, não, o Fernando Fortes, ficou no banco de reservas, e aí, na grande final, nós tivemos o Japão e Iraque, olha só, esse, né, o que promete, confronto também ocorreu, no ano seguinte, mas o Iraque seria o campeão, o Japão conseguiu aí, vencer esse jogo, por 3 a 1, Felipe Gabueiro, Mera Germuma, Kakashi, Vinícius Mendes Viano, Wellington Souza Borracha, Italo Rangel, Vitor Cocado, Thiago Reis Alves, todo mundo jogando aí, e o time do Japão, foi campeão, das taças das Nações Asiáticas, sub-22, torneio que aconteceu, no ano passado, Japão bicampeão, torneio que aconteceu, em dois anos, acho que ainda vai ter, como alguns inscritos, se o Japão quiser, ainda vai poder jogar, esse jogo, e também da Austrália, é importante lembrar, além da China também, que pode botar jogadores, se quiser também, para jogar nesse torneio.